É uma prisão invisível, é uma prisão que aprisiona e sufoca a nossa fala. Um dia como hoje, esse dia especial, o dia da democracia, ela não tem ideologia e não tem lato. Para cada brasileiro que, enquanto precisa se manifestar dentro do seu pensamento, mesmo com os limites, a qual já foi dito, dentro do arcabouço de lei, não há limite maior do que a gente está assistindo hoje, imposto por um judiciário que cala, até mesmo, hoje, parte da imprensa. Amanhã pode ser os senhores que estão me filmando agora, que estão fotografando agora. Essa ameaça precisa ser paralisada, precisa ser sanada, corrigida. E o único espaço democrático, constitucional, onde há uma previsão, se chama Senado Federal.